Presidenta, bom dia. Eu ia me manifestar aqui, mas vou encurtar o caminho. Nós tivemos um debate amplo referente ao jovem aprendiz, que foi através da comissão presidida por mim e que, na ocasião, destaquei a importância do jovem aprendiz, que eu fui um deles. Na época, ainda mencionei nessa audiência pública, que se não fosse o jovem aprendiz, na época eu era cotista da Lupatec, talvez eu não poderia hoje estar aqui, que foi através da minha profissão de ferramenteiro matrizeiro que eu consegui engajar no meu trabalho, na questão profissional. E se não fosse a cota da empresa Lupatec, me bancar as passagens na época, talvez eu não poderia ter feito por não ter condições. Eu vejo a questão da moção, no geral, que a MP, lá em cima, ela tem que trabalhar melhor esse ponto, que eu sou favorável na questão de mudar a questão que está pedindo para reduzir tanto a questão de números de cotista como a idade. Acima de 25 anos, já tem que estar trabalhando faz tempo. Vamos ser sinceros. Sua parte, vereador. Não, eu só queria complementar um pouco essa questão. Os vereadores e as vereadoras todos receberem, eu passei aqui, vereador Marcon, seis jovens aprendizes que vieram aqui e que falaram com propriedade, com conhecimento. Pode ser que até toda medida provisória não tenham lido, porque realmente são páginas para a juventude ler uma coisa dessa. Mas eles compreenderam muito bem o que está em jogo e eles colocaram aqui. Outra coisa, ontem nós tivemos a representante das Murialdinas aqui apresentando aquele projeto todo, que é fantástico, elas costuram. Isso vai deixar de existir. E mais, eu concordo com... Vai diminuir. Vereador Scalco, vereador Marcon, todos os jovens aprendizes são vulneráveis. São muito poucos que não estão na condição de vulnerabilidade. O critério de vulnerabilidade é... Se você está com a sua idade escolar diferente da sua idade real, já é uma vulnerabilidade, porque você já está com atraso para a escola e para conseguir emprego. E, por fim, eu quero concordar que muitas coisas da atual legislação têm que ser melhoradas e têm que ser ampliadas. E, se tem coisas boas aqui, não seria necessário um instrumento jurídico tão precário, urgente, como uma medida provisória, porque existe no Congresso Nacional, há mais de três anos, uma comissão formada por deputados de todos os partidos, inclusive, o que menos tem são os vereadores do meu, os deputados do meu partido, mas existe uma comissão estudando mudanças para melhoria, inclusive, de acesso aos portadores, às pessoas com deficiência, de melhoria no jovem aprendiz. Existe esse estudo no Congresso Nacional. Então, eu acho que não precisa uma medida atropelar isso. E a medida fala, os casos, o que está citando aqui, é realmente em relação ao jovem aprendiz. Então, acho que não teria esse prejuízo colocado aqui. Obrigado, vereadora. Mas o que eu quero salientar aqui é que eu sou favorável à moção. Ela poderia ter sido por ponto, mas não tem como você ser favorável de meia ou inteira à moção. Então, você tem que ser favorável à contrariedade da medida toda, medida provisória que seja alterada lá, que eu acho importante. Peço aos vereadores que, quando tiver o debate, que foi o tema menor aprendiz, que quando a gente divulga nos grupos, nas redes sociais, que se façam presente. Naquela ocasião, nós tínhamos representantes do Senai, do Senac, tínhamos cotistas, tínhamos diversas pessoas que falaram e expuseram o assunto de forma clara e transparente. Não adianta não comparecer no dia e agora ser contrário a uma medida que vai ajudar o menor aprendiz e que eu, como já falei, já fui cotista, tenho total conhecimento do que pode ajudar e impacta nas famílias. E não adianta empresário grande querer vir tirar direito de menores, querer diminuir vagas, que já é pouco. E questão, já falei, aumentar de 24 para 29 anos, aí estamos indo ladeira abaixo mesmo. Era isso, presidente. Sou favorável à moção. Obrigada.